Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos em 2022, com participação de 30,8% da safra. Os dados foram disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, neste último dia 8 de setembro. Entre as regiões, o Centro-Oeste apresenta volume de 129,8 milhões de toneladas em cereais leguminosas e oleaginosas, o que corresponde a 49,6% na participação de todo o Brasil. Depois de Mato Grosso, os estados com maior produção são o Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que somados representam 78,7% do total nacional. Estimativa de agosto de 2022 em relação ao mês anterior. Entre as regiões brasileiras, o volume da produção de cereais leguminosas e oleaginosas apresentou a seguinte distribuição. O Centro-Oeste com 129,8 milhões de toneladas. O Sul com 65,6 milhões de toneladas. O Sudeste com 27,2 milhões de toneladas. O Nordeste com 25,4 milhões de toneladas. O Norte vem logo abaixo com 13,6 milhões de toneladas. As principais variações positivas em relação ao mês de agosto ocorreram em Rondônia, Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. As principais variações negativas foram registradas no Paraná, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Alagoas, Espírito Santo e no Piauí. O arroz, o milho e a soja. Três principais produtos deste grupo somados representam 91,5% da estimativa da produção brasileira e respondem por 87,1% da área a ser colhida em comparação a agosto de 2021. Houve um acréscimo de 9,8%. Houve um acréscimo de 9,8% da área a ser colhida em 1,5%. Obrigado.